o médio vinculado mas eu preciso de mais informações serasa tem alguma informação a mais referente ao juliano vieira olha tem sim aqui no serás juliano vieira escolhe ele é ótimo bom pagador cliente é a mais de tantos anos da serasa nunca foi para o spc opa nunca foi para o spc maravilha esse é onde que eu quero o juliano é um propício cliente a ter cartão santandero límite como vocês sabem existem o score interno das instituições financeiras e muito desses score interno acaba que você não consegue é ter um crédito aprovado em uma determinada instituição devido essa gente essa instituição é conseguir né acontece que existem dentro dessas instituições financeiras há alguns parceiros né é o banco em si bradesco santander itaú caixa econômica banco brasil brb eles trabalham com as instituições financeiras próprias né e trabalha com com aquela operação interna da instituição financeira e quando eles precisam de algum plan a mais eles vão em busca no biro que eles têm relacionamento o banco brasil eles têm relacionamento com todos os quatro virou bradesco santander caixa econômica e tal no entanto por mais que eles tenham relacionamento com esses virou não é não é com todos que eles puxam informações que eles querem ter né então um exemplo para vocês entenderem é vamos pegar o exemplo do bradesco a bradesco ele tem um score interno deles e eles trabalham esse score para com seus clientes que querem ter crédito financiamento empréstimo é liberação de outras linhas que mexe com o dados né então o que acontece se o bradesco precisar de alguma informação ele vai lá e fala assim serasa você tem alguma informação referente ao jean carlos baseado aos dados estatísticos que a serasa tem fica mais próximo daquilo que o bradesco quer para tomar uma decisão então serasa pode falar assim para o bradesco bradesco olha o jean carlos tem um score de mil aqui com a gente dentro do open fine nós temos a modelagem de dados estatísticos e dentro de tudo que o serasa tem cadastro positivo score é relacionamento é bom e mal pagador é consultas excessivas eu tenho isso aqui em frente ao jean carlos e o jean carlos para nós do serasa ele é um ótimo cliente baseado a dados estatísticos que nós temos contra o jean o jean carlos a mais de quatro quatro anos não entra no spc poxa me ajudou bastante então agora eu vou fazer o que eu vou buscar é analisar agora o com os dados que nós temos do banco o jean carlos olha aqui no bradesco o jean carlos começa o score agora o jean carlos o score dele a mais a mais no bradesco é como se fosse excelente a normal duplo a é como se ele fosse um cliente ótimo e se o jean carlos em b mais é como se ele fosse um cliente bom b menos é como se ele fosse um cliente mediano e o c mais é como se ele fosse um regular o c menos é um regular caindo para o vermelho que seria ruim né o demais e o de menos são clientes que estão tomados de crédito ou que causou inadimplência no mercado ou com a gente no bradesco ou que está devendo em algum dos grupos bom então o score do bradesco ele vem por letras a mais a duplo a b mais de menos ser mais ser menos demais de menos é e assim vai estragando todo o score do cara para que você entenda melhor é como se fosse um rating score é como se fosse um rating de análise do melhor quanto for quanto maior é o score dele melhor é quanto menor é o score dele pior fica tá então o que acontece dentro do score do bradesco eles têm essas análises que podem fazer com que o seu score não seja aprovado por exemplo um cartão esse viz infinit porque muitas pessoas falam assim né é eu fui no bradesco meu escorta mil no serasa e não aprovou o cartão viz infinit fui lá no site bateu reprovou muitas vezes vocês não têm noção do que o sistema pega de vocês o sistema ele pode puxar a sua empresa pj o sistema pega o cnpj sistema pega o cpf telefone e-mail os seus nomes iniciais meio e fim né é nome da sua mãe pai e por aí vai muito das vezes você no passado tão longínquo ficou devendo para losango ficou devendo para fininvest ficou devendo para o sbc premier hsbc bomerindas e o bradesco é detentor dessas marcas e aí que aconteceu você está devendo para essas empresas não sabe que o bradesco é dono você nunca vai ter crédito o bradesco enquanto existia essas pendências no passado tão longínquo você poder vendo para o hsbc esquece bradesco o resto da sua vida a marcação interna hsbc bradesco é 0,000001 de chance de conseguir é zero então é o bradesco ele pega pesado com quem ficou devendo pro hsbc losango fininvest tá e as letras de score é a letra que eu acabei de falar o que que a prova no bradesco pela letra de crédito pela letra de crédito a prova a partir do c mais então c mais b mais b menos a duplo a a mais o bradesco geralmente aprova crédito a prova cartão de crédito para esses clientes com essas letras tá o score de zero a mil do serasa pode ser uma força para que o bradesco tome uma decisão mas lembrando como vocês viram aqui a equipe do serasa o score do serasa não é ele que determina aprovar crédito e sim ele vai ajudar na análise de crédito tá certo então do bradesco é isso que eu queria falar para vocês vamos entrar no caso do santandé o santandé trabalha com rating score o santandé trabalha com rating score que vai de 0 de de 1 a 9 sendo que um é o pior dois três quatro cinco são os piores score só para que você entenda o que que é um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco do score significa que a pessoa é fez empréstimo pessoal a revelia no mercado está devendo a revelia no santandé fez empréstimo santandé que está pagando ou não financiou carro no santandé está pagando ou não está devendo até o pescoço ou seja usou cheque especial ficou devendo cheque especial parcelou cheque especial repactuou dívida negociou dívida 1 2 3 4 5 6 é o pior score chama-se score deteriorado rating score deteriorado rating 7 8 9 são os melhores score que tem dentro do 7 8 9 alto vinculado médio vinculado baixo vinculado com o santandé e aí ele também pode buscar as informações de mercado junto com os birôs serasa boa vista code e spc brasil então santandé também pode fazer isso olha meu rating é 7 médio vinculado mas eu preciso de mais informações serasa tem alguma informação a mais referente ao juliano vieira olha tem sim aqui no serás juliano vieira escolhe ele é ótimo bom pagador cliente é a mais de tantos anos da serasa nunca foi para o spc opa nunca foi para o spc maravilha esse é um dos que eu quero o juliano é um propício cliente a ter cartão santandéria o limita e eu estimo a dizer a vocês que o que eu estou falando sem saber acredito que o juliano foi isso que aconteceu com ele ele abriu uma conta com a adriana adriana não pode falar de cliente em particular comigo por causa do sigilo bancário mas o que ela me falou que aí não quebra nenhum sigilo é que ele é um ótimo cliente com certeza o rate dele é 8 para 9 alto vinculado nunca foi com o spc quem que não quer um cara desse que é um banco que vai perder um cliente desse né então o rating é da pessoa é isso então o banco ele analisa dessa forma por exemplo outro caso para vocês entenderem esse caso foi o primeiro caso dentro do nosso canal black card luxo o quenio borba esse cara que vocês viram da entrevista aqui para a gente esse cara aqui ó Leandrão tudo bom Jean Carlos Goiânia Olá pessoal tudo bem com vocês meu nome é Kenio Borba eu sou de Minas Gerais e hoje eu esse cara aí que você viu ele é cliente Van Gogh de Santander Pássimo em vocês ele é Van Gogh e ele é o primeiro cliente Black Card Luxo do canal do grupo do Black Card Luxo hoje que conseguiu a dupla oferta Seno Van Gogh Santander Unlimited Black Infinity sem anuidade Seno Van Gogh isso há quatro anos atrás não é de agora é quatro anos atrás que somente o Santander Unlimited era liberado para o Select e a quatro anos atrás o quenio já tinha a dupla do Santander Unlimited